Música 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 Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo que não volta É triste E aí Qual a vontade aconteceu De novo pra você Palpite Música Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo que não volta É triste E aí Qual a vontade aconteceu De novo pra você Palpite E aí Será que você volta Tudo a minha volta É triste E aí Qual a vontade aconteceu De novo pra você De novo pra você Palpite Me também Me também Legenda Adriana Zanotto